Quando chega nessa fase da temporada, a gente fala muito em mudanças, mas a gente pensa muito em mudanças de nomes. Ah, vende o Pedro Henrique e traz zagueiro tal, vende o jogador tal e traz jogador tal. Sendo que, se tu parar pra pensar estatisticamente, a gente vai ter dentro do elenco mais jogadores permanecendo do que mais jogadores chegando, ainda mais com a base que o Atlético tem. Então, assim, quando a gente fala de um Atlético diferente em 2023, e eu acho que alguns pontos realmente precisam ser diferentes, e esse vídeo é inclusive pra isso, a gente tem que pensar menos nos jogadores que vão chegar, porque esses jogadores que vão chegar, qual vai ser a missão desses caras? Eles vão encontrar um contexto X e eles vão ter que se adaptar ao contexto X. Mas a questão é, o contexto X é um grupo de 25, 30 pessoas. Então, eu acho que quando a gente fala em mudança, quando a gente fala em melhora, e melhora é um termo muito importante pra gente trazer aqui pro debate, a gente tem que olhar mais pro elenco que tá aqui, pro elenco que jogou em 2022, sabe? Óbvio, alguns reforços chegam pra melhorar, alguns reforços chegam pra evoluir. Um sinal ali que nem tudo foi perfeito, e a gente sabe que nem tudo foi perfeito, mas assim, é enxergar o que foi feito, valorizar pra caralho, mais de 30 rodadas no G6, classificação pra final da Libertadores, quartas de final de Copa do Brasil, foi uma boa temporada. Mas, primeiro de tudo, a gente vai ter em 2023, ao que tudo indica, uma temporada mais difícil. Então, na teoria, o Atlético de 2022 vai ter que apresentar algo a mais. O Atlético de 2022 se apresentou 80%, vai precisar apresentar 90%. Não vai ter jogo fácil, não vai ter aquele jogo de segurança do Campeonato Brasileiro. Não vai ter Havaí, não vai ter Juventude. No lugar de Havaí e Juventude, vai ter Vasco e São Januário com o SAF, e Bahia na Fonte Nova com o SAF. Então, acho que esse é o primeiro ponto, sabe? Que a gente tem que pensar numa melhora. E a outra que a gente quer que 2023, diferente de 2022, seja o ano de título. O Atlético, ele é um clube que tá evoluindo, é muito perceptível essa evolução, essa melhoria do clube. É muito perceptível. A gente não precisa ficar aqui que babando o clube. É muito claro. Pelo menos pra mim é muito claro. Só que não dá pra abandonar o gostinho da conquista. A gente pode valorizar as campanhas. Eu acho que a campanha da Libertadores de 2022 foi uma das grandes campanhas da história do clube. Mas ser campeão tem que ser sempre uma prioridade. Então, vou mandar um abraço pra KTO, a Evolução Piso e o United Gym. Lembrando que você pode usar o nosso código 3 pontos lá na KTO e ganhar 20% de bônus. E lembrando também que a Evolução Piso é a melhor loja de pisos de todo o Paraná, lá de Ponta Grossa. Mas pode ser a loja certa pro seu negócio, pra sua casa, pro seu estabelecimento, já que atendem no Paraná inteiro. E eu vou trazer, como sempre, meu roteirinho, né? Porque eu sou esquecido. E vou falar de melhorias. Que esse time do Atlético, principalmente dos jogadores que ficaram em 2022, eles precisam. Pra gente ver um Atlético mais forte. Pra gente ver um Atlético mais consistente. Pra gente ver um Atlético mais preparado. Pra voltar a ser campeão. Um Atlético mais preparado pra uma temporada que promete ser muito difícil. E o número 3 é um ponto interessante. Que é mais protagonismo aos pontos. Eu acho que se teve uma posição que a gente investiu na temporada foi o lado do campo, né? Em 2021, a gente sofreu muito depois da saída do Vitinho. Então parecia que era uma prioridade ali pra diretoria em 2022. A gente ter os jogadores lados de campo mais consistentes. 13 milhões no Coelho. 15 milhões no Canóbio. Conseguiu trazer o Vitinho de volta. Que não é um salário barato. Que não é uma negociação fácil. Só que a gente viu ao longo da temporada. Esses jogadores entregando muito pouco. A gente viu ao longo da temporada. Uma expectativa muito grande. E é normal que você tenha uma expectativa muito grande. Devido ao nome que esses caras tem. Ao histórico que esses caras tem. Coelho fez uma grande temporada pelo Bragantino. O Vitinho tinha jogado tudo que tinha jogado em 2021. Saído talvez como o melhor jogador do time. E o Canóbio vinha como um destaque na Copa Sul-Americana. De um penharol que foi muito hypado. E vinha como o melhor jogador do Campeonato Uruguai. Então assim. O olho do torcedor tava muito pra esses jogadores. E eles não conseguiram render. Aí você pode falar. Ah Tiago. É por causa do esquema tático do Filipão. Eu acho que também é uma das razões. Mas por isso que eu acho que precisa ser reavaliado. Como a gente vai ver mais protagonismo nesses caras. Como a gente vai olhar pra esses caras. E entender que são caras capazes de decidir jogos. Como é que a gente vai olhar pra esses caras. E falar assim. Pô. São caras que tem toda a capacidade do mundo. De decidir situações. De aproximar o Atlético do gol. Sabe. Então eu fico. Então eu fico assim. Numa expectativa muito grande. O Vitinho é um cara que tem capacidade de decidir jogos. O Coelho é um cara que tem capacidade de decidir jogos. No último jogo da temporada. Que a gente termina a temporada. Numa impressão muito boa do time. A gente vê como o Vitinho e Terence. Terence jogando pelo lado direito. Que não é a posição dele. Mas a gente vê como eles participam. Como eles vão bem. Sabe. Então assim. É bem. 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 Bem interessante. Mas bem interessante. Mesmo. Agora a gente vai pro ponto de número 2. Que talvez tenha sido. O que mais irritou o torcedor do Atlético. Ao longo da temporada. E esse talvez vai ser o ponto que eu tenho que falar menos. Porque ele é muito auto-explicativo. Bola parada. Bola parada não. Bola aérea. A bola aérea defensiva do Atlético. Ao longo de 2022. Foi uma tragédia. Assim. Eu não preciso discorrer. Falar de expectativa. É realidade. A gente teve ali. Um período sem Thiago Eliano. Que a coisa estava feia. O Atlético sofria muito. E parece que quando o Thiago Eliano voltou. A coisa ficou pior. E dificilmente o lance era ali no Thiago Eliano. Então também mostra uma necessidade. Da gente ter um zagueiro mais alto. Porque muitos dos lances a gente perdia. Claramente na imposição física. E também mostra a necessidade da gente ter. Um jogador mais próximo do nível do Thiago. A realidade é essa. Não dá para o Atlético ter um zagueiro nota 9. Dentro do cenário do futebol brasileiro. Lógico. E ter um companheiro nota 6. Essa discrepância. Que faz o Thiago Eliano fazer uma boa partida. E não falhar. E essa distância que faz. Por exemplo. O Pedro Henrique fazer uma boa partida. E falhar. O Matheus Chilipe fazer uma boa partida. E falhar. Então a gente tem que resumir. E diminuir essa distância. Para que a gente não veja a diferença acontecendo. Para que a gente não veja. O detalhe. Botando resultados em questão. Foi problema de posicionamento. Foi problema de organização. De linha descoordenada. Então assim. A comissão técnica. Ela também tem que dar um olhar para isso. Óbvio que o Atlético. Ele precisa. Buscar um jogador. Enfim. Mas a comissão técnica. Tem que olhar para isso. De uma forma que. A gente não sofra tanto. Se a gente não perdesse. Tantos pontos de bola aérea. Talvez nosso campeonato brasileiro. Tivesse sido muito mais. Tranquilo. E tivesse rendido muito mais. Já que o Atlético. Estaria em uma posição maior. E não teria sofrido tanto. Para se classificar para Libertadores. Eles teriam uma premiação melhor. Enfim. E o ponto de número um. Que é. Assim. Para mim. O que mais me incomodou. Mais do que a bola aérea. Eu vou trazer uma. Frase que eu costumo repetir. Uma frase de Carlo Antioleite. Jogada que começa bem. Ela tende a terminar bem. Não é essa frase. Mas é. É algo bem. É algo bem parecido. Que o Antioleite. Ele acaba. Ele acaba falando. E eu acho que o Atlético. Ignorou essa frase completamente. Completamente. Difícil. Era perceber. Uma jogada. Que começava bem. Difícil. Era perceber. Uma jogada. Que as coisas aconteciam ali. De maneira. Encaixada. Na origem da jogada. Ah Tiago. Mas o Atlético. Não tem zagueiros bons. De construção. Eu acho que. Ninguém nasce bom. Você precisa ser estimulado. E o Atlético. Ele buscava. A todo momento. Bolas longas. Para o Pablo brigar. Ou para a gente. Pressionar. E buscar a segunda bola. Em algum momento. Isso pode ser. Eficiente. Em algum momento. Isso pode ser. Muito bem. Utilizado. Mas a todo momento. O Atlético. Era desequilibrado. Nessa saída de bola. Era só bola longa. Era só bola longa. Era só bola longa. Você não tinha. Por exemplo. Uma bola curta. Você não tinha. Por exemplo. Uma bola. Ali. Que. Que fazia o jogo. O jogo. Funcionar. Então assim. Eu sinto que. Se o Atlético. Que tem jogadores para isso. Tem laterais para isso. Tem o Fernandinho para isso. Tem outros jogadores ali do meio campo. Para qualificar essa saída de bola. Se o Atlético consegue qualificar essa saída de bola. Meu velho. Eu acho que a gente vai ter um jogo. Muito mais próximo. Do que o torcedor quer ver. A gente vai ter um jogo. Muito mais próximo. Do que o torcedor. Acha um bom jogo. Porque a gente debateu algumas vezes. Ah. Mas o Atlético não joga bem. Mas o que é jogar bem? É ter um time ofensivo. É ter um time vertical. É ter um time que construa o jogo. Não é um time que funcione quase que no aleatório. Então assim. Esses são os pontos que eu acho que o Atlético. Precisa priorizar. Para melhorar. Na próxima temporada. Valeu rapaziada. Tamo junto. É nóis.